Escola, acho que essa você vai concordar comigo. Muitas coisas que os famosos fazem acabam virando tendência, né? E não tem sido diferente com a moda das sobrancelhas. Sobrancelhas, hein? Foi o nosso assunto, inclusive, na redação hoje mais cedo, mas eu vou deixar isso para os nossos bastidores. Porque a onda agora entre as celebridades é usar um estilo chamado fox eyes, que em inglês, para você aí, significa óleo de raposa. É, já tem muita gente querendo, inclusive, adotar esse novo visual. Vamos ver. Olhares marcantes e cheios de personalidade. As influenciadoras Jade Picon e Mari Saad têm as sobrancelhas mais desejadas do momento pelas brasileiras. Eu gosto dela mais cheia, num formato assim, que seja mais grossinha e que define mais, assim, o olhar. Eu acho mais bonito. Além das funções biológicas, como impedir que o suor e outras impurezas caiam nos olhos, as sobrancelhas ajudam a compor as expressões. Elas dão uma impressão ao rosto. Quando muito arqueadas, por exemplo, a afeição fica de brava. Se muito caídas, a pessoa fica com cara de triste e por aí vai. E com tanto poder e influenciar no visual, claro que as sobrancelhas se tornaram parte importante da moda. Natália Martins é designer de sobrancelhas e acompanha o universo da moda dos olhares. Segundo ela, a tendência são os fox eyes, olhos de raposa, com sobrancelhas mais curtas, retas e puxadas para cima. Aqui no Brasil, várias celebridades já aderiram à técnica, como a influenciadora Lívia Marques. A Lívia Marques já tinha uma anatomia que favorecia a técnica e entrou na onda dos olhos de raposa. Adorou o resultado. Você imaginava que você ia sair na tendência agora das sobrancelhas? Não, não imaginava, mas ficou ótimo. E quem já viu por aí alguém com as sobrancelhas apagadas? Manu Gavassi e a atriz Giovanna Grigio aderiram. Os fios são descoloridos ou tapados por maquiagem para ficarem imperceptíveis. Segundo Natália, nem toda moda precisa ser seguida. O ideal é encontrar a técnica que favoreça mais o rosto e ponto final. Com o tempo, a gente começou a entender um pouco mais as linhas do visagismo do rosto e entender que cada formato tinha um estilo de sobrancelha que combinava mais. Não é de hoje. O design das sobrancelhas muda de tempos em tempos. Por décadas, as mulheres usavam sobrancelhas bem finas, hora em formato circular, hora triangular. E muitas vezes, quase sem nenhum pelo. Foi só nos anos 80 que as sobrancelhas mais cheias passaram a ser valorizadas. A partir dos anos 2000, se tornaram bem volumosas. Tanto que técnicas de tatuagem e o boom da micropigmentação ganharam destaque. Agora, cada vez mais, a naturalidade vem ganhando força. Hoje, os pelos desconectados, penteados para cima em volume, dão um olhar intenso e moderno. Quem entende do assunto orienta. Antes de cair em qualquer moda, é preciso bom senso. Descolorir os fios não é indicado, nem tirar os pelos. Para quem quer fugir das micropigmentações, a dermatologista indica medicamentos que favorecem o crescimento dos fios. Hoje a gente já tem algumas manipulações que a gente pode aplicar para aumentar a densidade do fio. Carla preza pela naturalidade, fez um preenchimento suave e está satisfeita. Eu tinha algumas falhas que eu gostaria que fossem preenchidas para ficar mais natural e mais parecidas uma com a outra. Uma corzinha um pouco mais destacada, por eu ser muito branquinha, mas mantendo a naturalidade. Daí, vocês se arriscariam em alguma dessas? A bagunçadinha ali, eu acho bonito, para quem tem um estilo e tal. Agora, aquela que você falha, some com um pedaço da sobrancelha. Que você descolore a tua sobrancelha? Eu achei um pouco estranho, não sei. O que você achou? Não, né? Vamos ver a sobrancelha da Ana aí, close na câmera 1. Você, nossa telespectadora, aprova. Olha lá, a bonita sobrancelha da Ana, olha só. Claro que Patrícia, a nossa maquiadora, faz todo um milagre ali, para a gente aparecer aqui na TV. Não, faz milagre nada na camurra. Olha que lindeza. O Fernando começa a semana muito fofo. O que ele quer, né? O que ele quer? Não sei. Obrigado.